Música 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 Vitoranao inia Evangelho. Maroma. Kanesan toosnaim, Nii ia toosinaiknebikebot. Toas uvas, nebekebot. Nii e kriakundiçanghotu ialaran. Oinsa atuvela segura, toosnei. Boatota nebe ialaran. Nii abolu ema atu serviço. Então eles disseram que a gente não se impudia para a vida e a gente não deveria fazer a vida. Eles não deveriam perder nada. Então eles não deveriam perder nada. Então eles não se impudirem. Depois do tempo, eles viram a nossa vida para호ca a nossa vida. podem se mostrar com a nossa vida. Eles viram a nossa vida. para o Senhor. A gente fica com o homem que cuidou e desculpa o homem O homem que se está dizendo no homem, faz assim O homem que está apaixonado é quem tem. O homem que está fazendo. O homem que está dizendo no homem, deixe o homem com você Para o homem, a pessoa que está fazendo. O que é isso? Ele conheceu a gente que a gente.. Ele conheceu muito. Resultado é que o cara quer dizer que... mas o maior de nossos irmãos, nós nem conhecemos... o nosso ambiente. Ele 후e para o meu presente, eles estão realmente mostrando... os meus irmãos bairros... mas os conhecemos. Eu tenho um bom trabalho. E eu tenho que ter uma experiência de trabalho. A gente quer ir a dar uma experiência de trabalho. Eu tenho que ter uma experiência de trabalho. Eu tenho que ter uma experiência de responsabilidade. A gente quer ter resultado de um bom trabalho. O que é isso? em que o Senhor nos fez com a confiança, e com a confiança, e como nós nos fez, e a responsabilidade dessa fonte. Ele nos fez com os seus filhos. Mas nós nos fez um critício de que nos fez com a gente de Israele. Nós nos fez com a confiança e transforma a fonte. Nós nos fez com a confiança e com a confiança. E como é que você precisa fazer. Você precisa fazer. E como se fornecer a Palavra, você precisa fazer. Você precisa fazer. Você precisa fazer. E você precisa fazer. Mas você precisa fazer Jesus Cristo. E você precisa de uma situação agora, e você precisa de uma pessoa. E você precisa de uma pessoa. E uma pessoa que você conhece. que se lida a responsabilidade para todos os que se formam. A família, eles estão todos nos quebrados. A gente ama, eles estão todos nos quebrados. O Ancire, eles estão todos nos quebrados. O Cunhaim, eles estão todos nos quebrados. A gente ama, eles estão todos nos quebrados. Atenção para o Ancire. O Moris, o Algo Adiago, o Algo Adiago, é amado, o Algo Adiago. E o Algo Adiago. O Ancire é tudo, eles estão todos nos quebrados. Eles estão todos nós. O cuidado é quebrados, respeitem as pessoas. A gente valoriza o sacrifício. O Algo Adiago é todo, eles estão todos nos quebrados. O Algo Adiago é todo, eles estão todos nos quebrados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Domingo, o ronurre sem rito, tempo vai-bem, maromak bolo Ita, ato cuidado tos neve Ita Simu. Tos neve Ita Simu, ia responsabilidade. Ikus mai maromak sejuso conta conaba tos neve informa Ita. No dar inang, no dar amang, no dar jovem, fuinsai, no dar liderança política, maromak sejuso conta va tos neve entrega Ita. Ikin katak Itiridak, ia moris, haka asaan, contribui ba tos neve maromak entrega ma Ita. Atu ikus mai lori resultado ba entrega fali ba maromak no dar tos neve. Kari kita lahalutwir maromak niha karak, maromak niha dalang, maromak niha noin, maromak devontade Sira. Reino lalehan dehang ukin katak, seh asa ite o si Ita, seh fo fali ba emaseluk, neve iha responsabilidade ke ba boto. Tanei Ita reza liu hossi tempo, domingo uruanulu ressin hitu tempo baibain, atu lorong ba lorong, Ita fo ita niha ang, fo ita niha tempo, kuri halawitini missao, halawitini aknar, tuir maromak niha planu rasig. Maromak entrega ba tos neve Ita, maromak heng katak boat neve entrega, lorong ida ita lori fali niha rezultadu ba entrega ba libania. Tereza moz ba itiniha nação, liderança politik sir rotu. Atu Sira, kair toos neve maromak entrega ba Sira, kuidado hodidi diak, bali hodidi diak, atu nune, toos sirne, lori rezultadu diak, hodi entrega ba maromak. Tereza moz ba ita hotu nebe lao iha, dalang nebe hanesan, katak ita hotu nudar familia, nudar inang ama, nudar joven, ita moz ih ha responsabilidad ni kebeboot, ba itiniha an, no moz ba emaseluk. Maromak nebe as, sihatu niha benza ma Ita, ha forsa Ita, at Ita bel continuu ni misau, kontinua halou diak, nye toos nebe entrega ma Ita, hodidi halou buat nebe diak, ba itini maluk Sira, ohing, abang, nubana fatihing. Amin. Amin.